No ano 70, 69, e parei em 89. Eu calculo que passou dos 800. Sou dos 800 porque todos os times que eu passei, eu fiz muitos gols. Todos os times que eu passei, graças a Deus, eu consegui fazer os gols. E 800 gols não é para qualquer um, né, Geraldo? É muitos gols, né? É muitos gols. Eu procurava, né, porque eu necessitava disso daí. Então eu procurava tudo aquilo que me interessava, eu procurava fazer, porque eu dependia dos gols. E os times que eu passei também dependiam. Eu sei que eu perdia muitos gols, né, a gente perde, porque só perde quem está lá. Só perde quem está lá, porque se você não batalhar para perder os gols, você não vai fazer. Então é o que acontecia comigo. Eu batalhava, eu podia perder. Como eu perdi muitos gols debaixo do gol, eu sei que eu perdi muitos. Deve ter perdido somado, assim, em todos os times que eu passei, acho que eu perdi mais de 100. Ô, Geraldo, mais 800, né? É, é uma média porra. Se você for fazer a média, né, pô? E o jogador tem que estar ali mesmo. O importante é na hora que o time precisava, você estava ali para conferir, né? Tem de estar. Eu, graças a Deus, todos os times que eu passei, eu fiz gol. Eu fiz gol, porque você vê que nunca, nem o time, graças a Deus, nunca reclamou de mim. E todos os times que eu fui, fui muito bem recebido. Saí deles, também. Cabeça seguida, sempre as portas abertas, né? Portas abertas. E o gol era a coisa que... E é uma delícia fazer gol, né, Geraldo? É, era uma delícia. É, uma delícia. Ô, Geraldo, e a sua... Primeiro você foi para o Grêmio? É, primeiro eu fui para o Grêmio. E como foi a sua chegada no Grêmio? Em que ano foi? Ó, quando eu cheguei no Grêmio, o Grêmio estava praticamente sem o centroavante. O centroavante era aquele que jogava na seleção. Baltazar? Não. É o Baltazar. 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 Então, ele era o centroavante, só que ele estava machucado. E o Grêmio estava mal. O Grêmio estava lá embaixo quando eu cheguei no Grêmio. O Grêmio, depois que eu cheguei, virou, foi outro Grêmio. Nós conseguimos chegar à classificação, ainda para disputar os finais, foi no Internacional. E nós perdemos lá também, porque o Internacional é... É o maior clássico do futebol brasileiro? O maior clássico, o maior clássico. Nós conseguimos empatar no nosso campo com o Internacional, mas não era para ter empatado. Nossa, nós perdemos muito gol. E com isso o Internacional foi campeão, porque a gente tinha perdido para ir lá no campo deles. E fomos para o nosso campo. Quando foi no nosso campo, a gente não conseguia fazer gol. Eles fizeram um gol lá, um gol até hoje. Um gol espírito, até hoje. Então, foi o Silvinho que fez, um ponto esquerdo, um ponto esquerdo. Chutou lá da linha de fundo, a bola veio alta. O Leão ficou olhando assim, a bola entrou lá no ângulo. Mas não dava para o Leão também pegar. E você chegou a ser campeão no Grêmio ou não? Não, no Grêmio não. No Grêmio eu fiquei três meses só. Ah, tá. Fiquei três meses. Eu voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, né, porque lá no sul é o seguinte. Ele estava com a diretoria quando me levaram e depois trocou a diretoria. Trocou a diretoria. Então, a outra diretoria que entrou, não quis dar o braço a torcer para aquela que saiu. Que saiu, entendi. Não quis renovar com você. A torcida queria. A torcida, os radialistas ligavam, falavam para mim. Eu falei, mas não sou eu, sou eles aí. Não, depende deles. Depende deles aí. Eles que estão resolvendo. Até quando eu fui para o Internacional, teve problema depois. Teve problema porque eu liguei para lá para eles. Perguntei para eles como é que vai ficar a minha situação aí, não sei o quê. Ah, não, você pode, coisa pode, já pode ir para outro time. Se você quiser arrumar outro time, pode ir. Pode ir. E nunca imaginou que ia ser. Nunca imaginou que era o que era. Era o Inter. Era o Inter. Eu falei num dia com eles, quando foi no outro dia, o Inter já veio me buscar. Caramba. No outro dia o Inter já veio me buscar. E no Inter você foi campeão? Fui campeão. Fui campeão em 82, 83, artilheiro. Bi campeão gaúcho? Bi campeonato e tri também. Tri? Então, três títulos. Aí o pessoal do Grêmio ficaram... Nossa, não. Quando eu cheguei, quando eu fui para o Grêmio, a torcida do... Quando eu fui para o Internacional, a torcida do Grêmio, nossa, ficou revoltada com eles lá. E quando eu fui jogar contra o Grêmio, que eram os Granal, todos os Granal eu fiz gol. E a torcida me aplaudia. Eu nunca fui aplaudido assim. Eu fiquei até emocionado quando eu fui campeão no Internacional, em 82, que eu fiz os dois gols lá no campo do Grêmio, nós ganhamos de 2 a 0 lá. E eu que fiz os dois gols, eu saí aplaudido pela torcida do Grêmio. Do Grêmio. Do Grêmio. Eu fiquei até emocionado porque eu nunca tinha visto aquilo. Uma coisa que marcou, né? Uma torcida, né? Uma torcida. Porque quando eu fui lá para o Grêmio, puta eu. Eles queriam. A torcida queria, a torcida queria. Tinha radialista que me ligava, falava, não, você fala, vem, vem, vem para nós aqui e tal. Mas eu não podia fazer nada porque era o clube, né? Que estava mudando a diretoria. E o Coisa ia voltar também, o centravonte dele lá, aquele que... O Baltazar. O Baltazar, que eu fui para jogar no lugar dele, também estava se recuperando. Eles achavam que o Baltazar ia se recuperar, né? Ia ficar. Ia ficar com o Baltazar se recuperando, não foi nada daquilo. Foi até negociado depois. Claro. E eu não ia, comecei, foi com o Ito, comecei a fazer gols também, gols também e tal. Aí a torcida ficou revoltada com ele lá. E quando a gente jogava lá em Grenal, eu fazia gol. E aí a torcida ficou mais ainda. Mas nesse último jogo aí, que nós ganhamos de 2 a 0, foi uma surpresa para mim, viu, Baltazar. Eu saí, fui aplaudido, eu nunca esperava aquilo. Nunca esperava aquilo. Ô, Geraldo, e a sua melhor fase? Qual desses? Você teve boa fase no Corinthians, no Inter? Bom, todos os times que eu passei, eu acho que eu tive uma fase boa. Todos os times que eu passei. No começo, sempre encontro um pouquinho de dificuldade, né? Adaptação, depois que encaixa, tudo. Depois que encaixa, aí você vai te soltando, aí as coisas melhoram. Confiança é tudo, né, Geraldo? É, confiança é tudo. Eu acredito que em todo lugar que eu passei, eu consegui deixar alguma coisa boa lá para eles. Até nos times depois, quando eu estava quase parando, nos times de segundo aí, eu também deixei muita coisa boa para eles. E quantos times você jogou, Geraldo? Eu não sei não, mas se somar, se somar dá uns 13. 13 times? 13 times, mais ou menos. Algum clube você queria jogar e não jogou? Não, todos os times que... Não, você fala assim... Às vezes você queria jogar num clube e não jogou. Não. O exemplo, no Rio você jogou? No Rio eu não jogou, né? Não joguei, porque... Mas teria vontade de jogar? Não, nunca tive vontade de jogar. Então, o Corinthians, o Inter, isso aí era o Grêmio. O que eu tinha vontade, né, era a Corinthians, né? Mas se... Como apareceu o São Paulo, também era uma coisa boa para mim. Mas o São Paulo, só que o São Paulo... Eu achei que o São Paulo, quando eu fui lá no Botafogo para me buscar... Eles queriam investigar a minha vida, né? A minha vida, por lá de fora, o que era. Porque naquela época, o jogador, a maior parte de jogador bebiam. Era tudo beberrão. Mas só aqueles caras do cavalo, que eu até hoje nunca bebi. Eu comecei a beber mais ou menos assim, alguma coisinha... Quando eu casei, antes de casar com a minha esposa... Porque ela tomava um pouquinho de cerveja, né? E as amigas delas mandavam tomar, então eu comecei a tomar um pouquinho, mas eu não peguei esse vício. Então, o lugar que eu ia, de vez em quando com os caras, eu tomava um pouco de cerveja. Quando eu via que já estava muito, eu parava. Parava. Eu parava até hoje. Hoje já faz quase 20 anos que eu parei de beber. Certo. Faz 20 anos que eu parei de beber. Então, é... O São Paulo se enroscou, né? Se enroscou, porque ele pensou. Porque eu não era a cara de... também esses caras de rua. Gandáia. Gandáia. Eu não saía na gandaia. Eu nunca fui gandaeiro que saía até. Eu ficava até com medo de perder amizade com muitos lá. Porque eles saiam, né? Me chamavam, mas eu não ia. Não era a sua. Não era do meu feitivo. E com isso, né... Jogou até os 40 anos e não perdeu nada, né? E não perdi nada. Não perdi nada. Só ganhou, né? Eu podia ter jogado mais. Porque apareceu mais times lá da segunda lá me chamando, querendo que eu fosse. Mas eu falei lá, não, eu vou descansar um pouco. E jogou até os 40? Joguei até os 40. E nesses 40, ainda bossei muita coisa ainda, viu? Porque os times que eu joguei, eles estavam sempre na pindaíba. Mas depois que eu fui pra lá, eles cresceram um pouco, né? Tinha uns que estavam caindo. Não caíram mais. A gente conseguiu segurar lá em cima. Mas foi uma coisa muito boa. Eu, a minha campanha, eu achei que foi uma campanha muito boa. E eu só tenho que agradecer a Deus por essa campanha que eu fiz. E, o Geraldo, e a portuguesa, né? Que a gente vê nessa situação, né? É uma coisa que eu não entendo, a portuguesa. Porque o que a portuguesa fez? Olha lá, rapaz. O portuguesa era um dos... Revelava todo mundo. Revelava muitos jogadores. Hoje a gente fica...